Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Bom dia, tia professora. Bom dia, Mel. Pode sentar na sua cadeira. Tá bom, professora. Vou pegar meu caderno e meu lápis e guardar minha mochila. O caderno, o lápis, a tinta também. Vai mochila, fica aí guardadinha, igual a mamãe chinou pra mim, hein? Fica aí, ponto, ponto, ponto. Ai, que dever legal, sei lá, que eu vou aprender hoje. Tô dando pra saber o que eu vou aprender hoje. É, 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 é. Calma, Lilo. Não precisa ficar cansada. Não precisa correr. Ai, professora. Eu pensei que eu tinha perdido a aula. Não, pode se sentar ali quietinha. Hoje é nosso primeiro dia de aula e a gente vai aprender uma coisa bem legal. Ai, que bom, professora. Ei, Mel, gente, já chegou. Calo, né? Nós viemos com o mesmo tio da escola, já esqueceu. Ih, é verdade, eu vou, eu vou tirar meu material e vou guardar minha mochila. Vídeo e cera vai aqui. Caderno. Tinta. Ah, e o meu lapinho fofo. Ah, hoje eu vou aprender muita coisa. Oi, professora. Tudo bem com você? Tudo bem, Amanda. E você, como é que foi de férias? Você fez muita bagunça? Não, né? Casi nada. Ei, Kiancha, você acha que eu fiz muita bagunça nas férias, acha? Acho que não, né? Ei, mas você, você aí no cantinho, eu não te conheço, não. Você não é minha Kiancha. Só é minha Kiancha quem se inscreve no meu canal. Se você não é inscrito no meu canal, porque não é minha Kiancha. Então já se inscreve e passei logo na minha Kiancha. Ah, e vocês sabem da novidade super bombástica? Qual novidade, Amanda? Eu agora, professora, tenho outro canal. Ah, é mesmo? E qual é o nome do seu outro canal? É baby, a live, a mandinha e as suas irmãs. A mamãe vai deixar aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo e nos comentários também o link do nosso novo canal. Você tem que correr e se inscrever lá, Kiancha. Você não quer ser o último, né? Você quer ser o primeiro, né? Então corre e já se inscreve. Quando acabar esse vídeo, você vai lá e se inscreve no nosso canal novo. Mas, professora, o que vai ter de bom hoje na escola? Bem, nós vamos aprender as vogais. Tá, e mais o quê? Nós vamos aprender a pintar outro dia. E mais o quê, professora? Várias coisas a ler. Tá, mas que hora seguinte vai ser o buço? Ô, dona Amanda, não deve falar em cheiro buço. Você deve falar a hora do lanchinho. Tá bom, então que hora que é a hora do lanchinho? Ah, é logo um pouquinho depois que começaram as aulas. Mas vai ter o quê de gostoso de hoje, professora? Ah, Amanda, na hora você vai saber. Vai sentar no seu lugarzinho, vai. Ai, que injustiça, gente. Vem pra escola e sabe o que vai comer. Ai, eu não tô com a cabeça. O que que tá acontecendo? Ah, é a mocina. Eu vou gravar a minha mocina. Na nossa aula de hoje, meninas, nós vamos aprender as vogais. Eu espero que vocês tenham passado umas férias muito divertidas. E agora estejam com todo o pique pra estudar. Férias divertidas é quase esse mesmo. Na nossa casa foi muita bagunça. É mesmo, né, Lilo? Nós brincamos a beça. Agora é a hora de estudar. Então vamos lá, meninas. Hoje eu vou ensinar pra vocês as vogais. Eu vou começar com a vogal A, que é A de amor. Essa aqui é a vogal A, meninas. A de amor. Ela tá um pouquinho falhada. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. É a vogal A. Entenderam, meninas? Eu vou escrever todas as vogais no quadro. E quero que vocês escrevam aí no caderninho de vocês. Letra E. Essa aqui é a letra E, crianças. Coloquem aí no caderninho de vocês também. Esse piloto está um pouco ruim, mas é a letra E. Letra I. É só fazer um pauzinho e um pinguinho. A letra O é bem assim, olha. E agora a letra U. Assim é a letra U. Ai, que piloto horrível de escrever, crianças. Letra U. Pra cima, é a chinha que fechou, olha. Isso mesmo, amandinha. Assim. E a letra A. Eu vou querer ver a letra E aqui do lado. Eu vou querer ver a letra E aqui do lado. Letra E. Agora a letra I. Letra I. Chinha um pauzinho. E uma bolinha. Agora a letra U aqui, ó. E a letra U. Uh, ficou bonita, professora. Deixa eu ver, amandinha. A, E, I, O, U. Parabéns, Amanda. Você tirou 10. Não é pra me gambar, não, sabe? Mas eu sempre tiro 10. E você, Lilo, por que que não fez ainda? Eu vou fazer, professora. Eu tava só... Tava só o quê, Lilo? Não, não, não. Eu já vou fazer, professora. Letra. A, letra E, um pauzinho e um pontinho I, letra O e letra U. Deixa eu ver, Lilo. Parabéns, Lilo. Deixa eu ver o seu, Mel. Hum, que lindo. Ficou super direitinho, Mel. Meninas, esperem só um pouquinho que eu já vou testar apertada pelo banheiro. Mas não vou fazer bagunça, hein? Por quê? Falou em bagunça e todo mundo logo olha pra mim? Por que será, hein? É porque você é muito baguncheira, Amanda. Você não fala quieta um minuto, não é, Mel? É verdade, Amanda. Foi muita bagunça. Ai, quantos elogios. Ei, você aí. Isso mesmo. Você que já tá querendo rapar fora do nosso vídeo, não vai rapando fora, senão. Primeiro, você tem que dar nosso like aqui, pra gente saber se você gostou desse vídeo. Se você quer mais vídeo de escolinha. Ah, e você também tem que ir correndo lá no nosso novo canal. O nome dele é Baby Alive, Amandinha e suas irmãs. Vai lá se inscrever no canal, pra você ver mais bagunça. Ah, eu quero ver todo mundo lá. E escreve assim, ó. Hashtag vim do canal brincadeira de criança. Um beijo. E até o próximo vídeo. E vai ser bem divertido, Amandinha. Porque você vai aprender tudo sobre Deus. Mamãe, Deus é aquele papai do Shell? Que tá lá em cima no Shell? É sim, Amandinha. Ele que é Deus. Ele protege todo mundo que tá aqui na Terra. Ah, mamãe. Ele também me protege, é? Claro, Amandinha. Ele protege principalmente as criancinhas. Ah, então eu acho até que eu vou gostar de estudar esse cachismo, né, mamãe? Não é cachismo, Amandinha. É caticismo. Ah, sim, cachismo, né? Ah, não tem jeito, né, Amandinha? É isso mesmo. Você vai gostar muito de estudar. Mas, gente, que anjo você aí? Você assim já fez cachismo? Caticismo, Amandinha. Ah, é? Caticismo, Amandinha. Caticismo. Isso mesmo. É aquele negócio que a gente vai lá na igreja e a gente sabe tudo sobre Deus. Sabe o que que ele fez. Sabe como ele é. Você aí, por acaso, já fez, já? Se você já fez, escreve aqui pra gente saber. Ah, você não me conhece. Então é porque você não é nossa criança. Só é nossa criança quem se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui, quietura. Se inscreve e ativa o sininho. Vamos lá, Amandinha. Sem conversa agora, que você vai trocar de roupa pra ir no caticismo. Ah, porque tem que trocar de roupa, mamãe? Tem, Amandinha. Essa roupa aqui tá um pouquinho suja. Nós vamos colocar uma outra roupinha pra você ir lá no caticismo. Ai, que dificuldade, hein, Amandinha? Vai, mamãe, tira a minha batinha. Pronto, mamãe tirou. Vamos tirar esse vestidinho que você vai de macacão lá no caticismo. Tá bom, mamãe. Eu vou pender sobre Deus, né? Vai sim. Vem, Amandinha, colocar essa buzinha branca. Ô, mamãe, no cachismo já pode ir de buzinha banca? Não, Amandinha. Mas hoje você vai com essa, tá? Ah, tá bom, mamãe. Eu pensei que era igual aquele janjinho que fica assim na frente da... É pochichão, mamãe? É, procissão. Mas não é igual aquilo, não. Você vai estudar sobre Deus lá. Aprender tudo de bom que ele fez pra gente. O que faz também. Pronto, vamos botar o macacão. Mas, mamãe, o que Deus faz pra gente? Ele faz papá? Não, Amandinha. Deus não faz papá. Papá quem faz é a mãezinha, o paizinho, a tia, a irmã mais velha. Ah, entendi. Então Deus faz o quê? Ele protege a gente, Amandinha. Ele fica lá do céu, olhando pra nenhum mal acontecer com a gente. Então ele fica protegendo. Ah, entendi, mamãe. Ele protege muito a gente, né? Protege sim, Amandinha. E a gente fica aqui embaixo na terra, sendo protegida por Deus. Ah, então tá, mamãe. Eu vou gostar de na hora de cachismo. Vou pegar o papatinho, Amandinha. Olha, Amandinha, esse sapatinho é tão fofo que ele vai até combinar com a sua roupinha. Ah, então tá bom, mamãe. Eu vou ficar linda lá pra falar com Deus, né? Isso, Amandinha. Você vai ficar muito linda pra estudar tudo sobre Deus. Ah, então tá, mamãe. Quero estudar sobre Deus. Saber tudo que ele fez de legal, né? Isso, verdade. Deixa eu ver um lacinho pra você. Hum, deixa eu ver. Aqui não. Deixa eu ver aqui se tem algum legal. Ah, já sei. Esse branquinho aqui vai combinar, Amandinha. Olha aqui, Amandinha. Um lacinho branco vai ficar legal. Pronto, tá fofa. Mamãe. Oi, Amandinha. Não tá faltando alguma coisa? Tá faltando, sim, o seu material pra você estudar lá no catecismo. Não, mamãe, é batom das beixas. Não, Amandinha. Pra igreja não precisa passar batom. Você já está linda assim mesmo. Amandinha vai levar pro catecismo algumas coisinhas aqui dentro dessa mochila da Peppa Pig. Eu vou colocar pra ela levar esse caderninho aqui, que lá ela vai anotar tudo que ela aprendeu. Esse caderninho aqui é de Divertidamente. E olha aqui a tristeza. E o nojinho é que a mamãe mais gosta. Eu vou colocar aqui pra Amandinha. Hoje ela vai aprender bastante tudo sobre Deus lá no catecismo. Vou colocar também essa agendinha aqui, porque aí a tia lá do catecismo pode anotar aqui o que que a Amandinha tem que fazer em casa. Qual o deverzinho, a tarefinha. Vou colocar aqui. Ela vai levar também essa borrachinha aqui, que é da Moana e do Maui. Esse lápis bem fofinho pra ela escrever lá no catecismo. E também essa régua aqui, muito bonitinha. Olha só, ela é cheia de ursinho, coelhinho. Olha que coelhinho fofo. Ah, eu adoro coisinhas fofas. Então ela vai levar isso aqui. E eu acho que chega, né, Amandinha? Mas, mamandinha, como assim chega? Ué, Amandinha, mamãe já botou todo o material lá pra você estudar. Mas, mamãe, olha do requeio, não vou lotar buço. Ah, é verdade. Eu vou colocar um lanchinho. Como a Amandinha vai ficar pouco tempo lá no catecismo, não é igual a escola, que ela fica um tempão, eu vou colocar aqui esse chocolate, que é da Tortuguita, só pra ela não ficar sem nada pra comer. Mamãe, eu preciso de leite também, que eu já não fico sem dedela. Ah, é só a Amandinha mesmo, né? Vai levar uma mamadeira pro catecismo. Vê se pode, hein? Mas, então, tá, Amandinha, mamãe vai botar aqui sua mamadeira. Você não deixa virar pra mamadeira não derramar, hein, Amandinha? Tá, mamãe, eu vou tomar muito conta da minha dedela. Isso, toma conta direitinho da sua dedela pra não derramar. Tá bom, mamãe, pode deixar que ela não vai derramar. Ai, minhas quianchinhas, eu tô tão preocupada com a aula de xixixismo. É catecismo, Amandinha. Ah, é isso mesmo que a mamãe falou. Será que vai ser legal, vai? Você já foi na aula de xixixismo? É catecismo, Amandinha. Ah, é isso aí. Se você já foi, quer vir aqui pra eu saber como é que foi dar na aula? Ai, meu Deus do céu. Será que vai ser legal? Será que vai ser bom? Será que a tia professora vai gostar de mim? Deixa eu ver, deixa eu ver. A aula é legal, a gente aprende sobre Deus, faz amiguinhos. Ah, então eu acho que tá pra mim. Nem é marmota da mamãe. Ei, mas você aí, você não pode olhar pra fora do meu bicho e dar like não, hein? Tem que dar like aqui. E um beijo. Ai, eu vou lá na aula de xixixismo. Tomara que seja legal. Tchau, quianchinha.